Atendendo a pedidos, voltamos em 2023. Isso mesmo, nós voltamos. Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Isso mesmo, eu voltei! Bota aí, produção, a música do Roberto Carlos. Brincadeiras à parte, nós estamos retomando o nosso canal Economicamente. E falamos sobre economia de forma descomplicada. Aliás, muito descomplicado. Hoje eu respondo a seguinte pergunta. Por que as mulheres tendem a ganhar menos do que os homens? Acompanhe com a gente. E hoje a gente responde a seguinte pergunta. O que são juros sobre capital próprio? Hoje eu respondo a seguinte pergunta. Quais são os desafios econômicos a serem enfrentados pelo próximo presidente da Argentina? Afinal, o economês não precisa ser difícil. Tá vendo como é bom já saber gravar? É verdade mesmo, é um fato de corte. Conversamos sobre temas atuais de forma rápida e precisa. E realizamos grandes análises. De 1950 até 2016, a Argentina passou praticamente um terço vivendo sobre recessão. E à medida que eu me aposento, me retiro do mercado de trabalho, eu terei a minha aposentadoria, a minha previdência por um período maior de tempo e para mais pessoas. Esperamos continuar o constante trabalho de desvendar as atualizações do dia a dia. Mas estamos abertos às sugestões. E não deixe de nos enviar os seus comentários e sugestões. Valeu, pessoal! Até porque ainda temos muitas pílulas de economia pela frente. That's all, folks! Isso é tudo, pessoal! Até o próximo ano!